Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para analisar a boa safra de sementes, a soja 3, primariamente a operação de sementes de soja, com a compra da Bestway Seeds, abre espaço maior para milho, mas a operação tem focado em abertura de outras culturas também, está com forrageira e por aí vai, feijão, com leve aumento do foco e algo que eles veem como direcionamento positivo médio e longo prazo. Está evidenciando justamente a busca por diversificação e, por conseguinte, menos sazonalidade na operação. Eu vejo como bem positivo o movimento. Os vídeos anteriores comentam a sazonalidade presente na operação e, eventualmente, a gente revisita o conceito, mas não é necessário fazer sempre. Basicamente, assim, o olhar é sempre os últimos 12 meses para garantir que a gente não pegue algum ponto sazonal de maior adreno de caixa ou de menor recebimento para entender a operação, de fato, como ela está andando nos últimos 12 meses. A estrutura acionária na tela para o pause, apenas para a informação. A gente segue para a evolução do preço desde a última análise na sequência. A gente vê ali, recentemente, um estouro no preço que culminou justamente na zeragem da posição nos R$17. Um ganho de 59% a 72% aproximadamente nas posições que a gente tinha no portfólio. Continuo vendo o ativo como muito positivo, mas a evolução do preço mais alinhada com o crescimento orgânico da operação se mostra ali interessante, mas é muito mais algo de crescimento orgânico agora do que propriamente uma defasagem do preço versus a operação entregue, o que leva o capital a ser melhor alocado em outros ativos, na minha opinião. Está basicamente aqui cuja oportunidade, certo? O capital alocado aqui eu vejo como tendendo a crescer menos agressivamente do que em outros ativos que estão ridiculamente descontados, caso diga de passagem de operações que a gente avaliou hoje, como a Edux, por exemplo. Certo, onde a gente mostra lá a ridícula discrepância do preço versus a entrega. Não o mesmo setor, não é comparativo diretamente, mas a ideia eu acho que fica clara. Aqui o resultado novamente estupidamente positivo. Como sempre a gente olha, lembrando os últimos 12 meses, iniciando aí com o quadro da infraestrutura da empresa, com visão geográfica das unidades de beneficiamento e de centro de distribuição, além das plantas ali da Bestway Seeds. O quadro de market share na sequência, por região divididinho. O consolidado aqui com 8,5%, que é um crescimento contínuo que ela tem no mercado brasileiro. Evolução mais forte com abertura na lateral direita, certo? Para mostrar ali quais são os mercados que estão crescendo mais. Eles devem atingir ali o sul do Brasil logo, logo. Eu não lembro qual foi a data que eles deram especificamente, mas já estão próximos ali de entrar no sul do Brasil, atendendo ali 100% do território nacional, basicamente. Seguimos ao do Dildjans. Receita operacional líquida com crescimento de 17,4% ano contra ano. Sempre, últimos 12 meses, certo? A gente tem a abertura da carteira de pedidos, que dessa vez vem com uma novidade justamente pela diversificação de culturas atendidas ali. A gente já tem saldo pela primeira vez na carteira do quarto trimestre, possibilitando justamente vislumbrar um horizonte menos sazonal, onde eu tenho demanda mais consistente. Não no mesmo proporção, porque só já vai acabar dominando, mas mais consistente durante o ano. Não tem aqueles vazios de zero de faturamento, certo? A abertura da receita já com alguma diversificação. Aí na tela a gente vê que vai, se não me engano, de 2% para 6% ali a brecha de novas culturas. Ainda muito incipiente, ainda com um espaço mais positivo. EBITDA, 33,2% de crescimento ano contra ano. O último dos 12 meses, o ano aqui no último dos 12 meses, no caso é 2023. Lucro líquido ajustado com crescimento de 45,1%. Ridiculamente positivo, exatamente casado com as expectativas que a gente comentou nas análises passadas, certo? Com alguma desaceleração aí na velocidade de crescimento versus os últimos 12 meses que a gente tinha no terceiro trimestre de 2023, que estava mais agressivo. O endividamento oscila com sazonalidade, o comparativo ano contra ano se encontra na tela, que mostra forte posição de caixa líquido com aumento da mesma, certo? Com aumento aí da posição de caixa líquido. Muito positivo. A dica de passagem abre espaço aí para eles, se quiserem mais agressividade com M&A. Para fechar, a gente tem a visão da gestão para avenidas de crescimento, a parte de aumento de bags, investimento em tecnologia, diversificação de cultura e por aí vai. Está na tela para o pause. A empresa planeja uma aquisição por ano, pelo menos, de outras operações, investimento contínuo em tecnologia e expansão de culturas de atuação. Eu vejo como bem positivo. Finalizando, vejo a precificação com menor gap, com menor distância ali versus a entrega. Está abrindo espaço para alocação em outros ativos. Basicamente, como dito, uma questão de custo de oportunidade. A operação continua muito positiva e evoluindo de modo que queda no preço mais agressiva, que traria novamente o interesse. Então, a operação fica no radar, justamente com aquele acompanhamento, um pouco a distância do preço do ativo, para caso comece a patinar. E, de novo, a gente tem interesse em alocar aqui mais uma vez. Está aí dúvida. Duvida, estou sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí nas próximas anais. Segue o final de semana. Valeu, galera. Beijão.